É continuar com a mesma pegada, a gente sabe que o nosso grupo é forte, a gente não pode deixar nada e a soberba acima de tudo, né? Não podemos deixar isso porque se acontecer isso a gente vai perder a primeira colocação, vai perder a segunda e daí mais difícil ainda ficar entre o terceiro e o sexto. A gente sabe que nas competições é muito complicado, a gente tem que manter esse nível para a gente ter as vantagens necessárias nas finais, né? Então agora contra Irati é um jogo decisivo e depois lembrando que temos um ótimo confronto contra o Rio Branco, que também está lutando por essas duas vagas, né? Então vamos nos dedicar a semana aí de novo para a gente conseguir nosso objetivo que é a liderança, né?